Você é muito irritante, menina. Migo, irritante é sua mãe que deixa você ficar no computador até uma hora dessa. Tinha que estar dormindo com a sua fralda. Mas que pena que sua mensagem ficou excluída. Mas eu vou conversar com sua mãe pra ela te dar um jeito. Ô louco, mano, ô louco. Turned off, Roti. Eu falando inglês. Além de irritante, quer se aparecer na frente dos inscritos. Mano, vai tomando seu cu. Sem problema. Não gosta, vai embora, cara. Você tá cheirando aqui, velho. Mano, o cara deve ter uma vida muito inútil mesmo, né? Pra não gostar da pessoa e ficar vendo ela. Ô vida de merda. Gente, mas eu queria que alguém me explicasse o que faz uma pessoa não gostar da outra e ficar lá lamendo o toba dela. Não sei. Felipe, pode contar comigo. Eu vou quebrar uma porrada. É isso aí, Felipe. É nóis. Meu Deus, tô morrendo aqui. Socorro. Meu Deus! Como eu matei a Morgana ali atrás? Vão comigo. Vamos, vamos. Ih! Eu queria meu triple. A Lux tava editando ou fazendo alguma coisa ali. Ah, ela tava editando, não falei. Ela tava editando e a gente colocava a barreira. Não falei que ela tava editando, cara. Ela tava sem nada e eu flechei e fui pra cima. Que susto! Eu também assustei, amiga. Falei tipo, ah! Mia. Mia Khalifa. Cara, tudo é biz. Mano, teve um cara que falou pra mim assim. Olha isso, gente. Falou assim. Cria uma conta chamada Khalifa. Aí, quando você não der Mia, o povo vai falar Mia Khalifa. Que engraçado. Ah, vou contar outra piada pra vocês. Vou contar. Vou contar outra piada pra vocês. Se alguém pegar a Catarina no seu time e não Mia, você fala assim, ó. Como chamar aquela sim que você tem pelo e tem um rabinho? Ela vai falar, Catarina é gatinha. Aí, você fala assim, então Mia, sua filha da puta. Ah, isso foi boa, né, cara? Ah! 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 Ainda bem que eu sou youtuber e não dependem das minhas piadas. Mia! Mia! Ah! Foi mentira chegando esse hit do Draven, hein? Foi mentira. Galera, as piadas aqui, ó. O Deck perguntou pra Nindalee. Você já leu a história do Jax? A Nindalee falou, ele sim. Ah! Chorado, maluco! Mê! Gente, quem viu essa jogada? Quem viu essa jogada? Alunce, eu vi porque essa jogada foi realizada com a minha morte. Quero ver adivinharem essa. O que o Timo vai fazer quando completar 18 anos? Ele vai se alistar? Por quê? Não entendi. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Não! Porque os homens se alistam, né? Não! Opa! Chocorro! Matei, pelo menos! O Britpia é isso que é desonho, cara! Alguém me explica isso? Vamos encontrar o Zed, gente! Vai nas procurações de Desabilita Sombra! Dã!